Prepara o Coração Tem que ser com muita adoração Com muita adoração O céu vai se abrir E a glória E a glória vai surgir Prepara a sua fé Pra ver como é que é O Sinai vai fumegar E você vai contemplar É demais, é demais, é demais O que Deus vai fazer Agora põe o chão pra fora Eu te louvo e adoro Pois a sua vitória vai chegar Nesta hora Deus marcou na janta E não passa de hoje não Hoje é o dia da vitória É demais, é demais, é demais O que Deus vai fazer Agora põe o chão pra fora Eu te louvo e adoro Pois a sua vitória vai chegar Nesta hora Deus marcou E não passa de hoje não Hoje é o dia da vitória Quem chora pra Deus tem resposta Porque Deus não suporta Ver a lágrima de um crente não agir O céu se comove na hora E vem E não há do mundo quem Possa impedir Uma lágrima Uma lágrima pra Deus É uma frase E só Deus tem o poder De interpretar E o crente chora pra ele Porque sabe Que ele é o único Cante Que ele é o único Isso, tá lindo É como pérola Esconde A tua vida é o tesouro Que só Deus sabe cuidar Aqui no mundo Não, não é teu lugar Há uma terra que te espera E Jesus vem te buscar Quantos ganhadores de almas Tem aqui nessa noite? Levanta a mão e dá um braço de glória Treme terra Faz assim comigo Treme o céu Canta a igreja Rasga o véu Rasga o véu De novo Treme terra Agora Treme o céu Canta a igreja Rasga o véu Sinta agora o terremoto Que Deus vai mandar Neste lugar Vai balançar Vai sacudir Vai ter poder Na cabeça Os pés Fecha agora Correntes e as algemas Agora vão se arrebentar Porque já vão Não suportar o choro De um fiel De um fiel De um fiel De um fiel Sinta agora o terremoto Que Deus vai mandar Neste lugar Vai balançar Vai sacudir Vai ter poder Na cabeça Os pés Veja agora Correntes e as algemas Agora vão se arrebentar Porque já vai Não suportar o choro De um fiel De um fiel Oh, aleluia Glória a Deus Elaine de Jesus Pastora linda Obrigada Muito obrigada Minha linda